Fila neste posto de gasolina de Brasília para abastecer os veículos. Muitos motoristas encheram o tanque para pegar a estrada neste feriadão de Tiradentes. É o caso da Rosilene, que vai viajar com a filha e uma amiga para Caldas Novas, em Goiás. O carro dela não precisou de revisão porque é novo, mas a empresária toma alguns cuidados ao dirigir para que a viagem seja tranquila. Eu mantenho a velocidade da via, tomar cuidado também, atenção dobrada para você dirigir tanto para você como para o outro e andar devagar, não correr. Eu acho que isso é bem importante. Para reduzir o número de acidentes nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação Tiradentes. Mais de 10 mil agentes estão envolvidos nas atividades. A logística envolve ainda mais de 2 mil viaturas, quase mil motocicletas e cerca de 2.700 aparelhos de bafômetro. A Polícia Rodoviária Federal alerta para que os motoristas dirijam com mais prudência durante todas as etapas da viagem. Muitos acidentes ocorrem no retorno. 4 de cada 10 mortes registradas no último feriadão da Semana Santa, por exemplo, foram na volta para casa. O fluxo de veículos aumenta muito e aliado ao fluxo de veículos ainda temos aqueles motoristas que não fazem o planejamento e muitas vezes eles querem tirar ali alguns atrasos durante o percurso. Então é muito importante o planejamento, o cuidado e a paciência durante todo o feriado e principalmente no início e no final desse período. No Rio de Janeiro, a operação ocorre nas principais rodovias federais que cortam o Estado e além de coibir os acidentes, vai combater a criminalidade. Ainda há uma grande incidência de pessoas que dirigem e bebem e pegam estradas. Então a gente faz esse alerta também para que as pessoas não bebam e peguem a direção, porque isso também tem causado um grande número de acidentes na rodovia.